De volta com Diversidade, vamos falar agora sobre diversão. Serão realizados vários eventos culturais aqui em Campina Grande e vamos mostrar no programa de hoje alguns deles. Pois é, domingo agora, dia 23, é dia nacional do Chorinho. E para comemorar a data, o Grupo Baú de Chorinho vai promover mais uma edição do evento Choro para o Choro. Quem nos traz mais informações é o repórter Sandro Mangueira. É isso mesmo, o Baú de Chorinho vai estar fazendo um evento aqui nesse domingo. E aqui ao meu lado está o Adeildo Pereira, ele que é bandolinista do grupo. Olá, Adeildo, fala um pouquinho sobre esse evento, o que é que vocês vão estar realizando nesse final de semana. O evento, o Choro para o Choro 3, que é como está vendo, pelo 3 aí, presente, é a terceira edição do evento que o Baú de Chorinho idealizou e vem mantendo como uma comemoração oficial aqui em Campina Grande, que era uma coisa que faltava, né, do dia nacional do Choro. Então a gente vem, como dizem, nessa militância pela boa música, né, instrumental, principalmente a música instrumental para pular o Choro, a gente vem mantendo o evento já no seu terceiro ano. E nessa terceira edição, o que é que o público pode esperar? Vai ter muito Chorinho nesse evento? É, essa terceira edição coincide com os 120 anos de Pixinguinha, né. Então a gente vai fazer uma, vamos dizer assim, uma homenagem dupla, né, uma homenagem ao Choro com alguns outros compositores, numa primeira parte da apresentação, e ao final, a metade, né, a gente vai fazer uma homenagem específica à Pixinguinha, né, que é, como a gente costuma dizer aqui no grupo, o nosso santo protetor, né. Então a segunda parte a gente vai dedicar exclusivamente à Pixinguinha, pelo 120 anos, né, que aliás, o dia nacional do Choro, né, foi instituído na data de aniversário, que se colocou como aniversário de Pixinguinha, né, 23 de abril. Então, para quem tiver interesse, faz o convite para o público comparecer aqui no domingo. É, todos os amigos estão aí, um bom programa, final de tarde, domingo, né, às 17 horas, aqui mesmo no Cine Teatro São José, né, todos estão convidados, e como eu digo, né, como costuma dizer Sandro, podem vir que vai ser muito bom, eu garanto. Beleza, então, convite feito, esse domingo, Baldo de Chorinho com o evento Choro por Choro, terceira edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí